É o tag, o maloqueiro apaixonado Priscila Sena Pós ter apagado ruas escuras, lá vem ela Ilumina da favela, amoleceu meu coração De pedra Essas ruas me deixou tão frio Mas você mudou o meu perfil Hoje eu vou te trazer uma flor Os olhos vermelhos é a cor do amor Do amor Eu saí dessa vida louca Virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo Viver longe dos perigos noturnos Eu saí dessa vida louca Virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo Viver longe dos perigos noturnos Pós ter apagado ruas escuras, lá vem ela Ilumina da favela, amoleceu meu coração Pedra Essas ruas me deixou tão frio Mas você mudou o meu perfil Hoje eu vou te trazer uma flor Os olhos vermelhos é a cor do amor Eu saí dessa vida louca Virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo Viver longe dos perigos noturnos Eu saí dessa vida louca Virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo Viver longe dos perigos noturnos Eu saí dessa vida louca Virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo Viver longe dos perigos noturnos ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto